Deus é Ares, isso está na tela e hoje é dia de insuminação, como vocês puderam ver aí no título. Não sei se vai dar boa ou não, porque até mesmo a tendência é que dá muito, mas muito ruim por ser uma personagem SSX e não precisar de 120 fragmentos, mas sim 150 fragmentos. Correr atrás de mais 30 fragmentos é muita gema jogada fora. Então me desejem sorte nesse all-in aí, para que não fique todo flopado, mas no all-in a gente vai conferir aqui também um outro detalhe da minha sorte, dos eventos Caça-Tesouro e também do outro evento, né, da... Ó, veio um baú da Roda da Infortunia. Então veio um baú, o que mais que a gente tem aqui? Veio um buquê, ó, veio bem melhor do que minha conta principal, né, cara? Nessa rotação aqui, ó. Vamos ver, aí deu uma flopada depois, né? Ó, veio cinco fragmentos, nossa, veio bem melhor, bem melhor mesmo. Vamos ver aqui a Roda da Infortunia, o tanto que vai dar. Se vai dar boa ou não. Cosmo, vamos ver, agora vai ser amizade e pedras aqui. Agora sobrou amizade, né, vamos lá. Previsível, né? Previsível. Então, beleza, vamos fazer aqui a troca limitada também, que deixa eu ver se eu já fiz as trocas, já fiz as trocas, então vamos começar agora a visualização da sua animação. Então, beleza, Deusa L está aparecendo aqui, e eu gostaria de deixar aquele recado para vocês também, que quem não está usando o aplicativo da GT, ou esqueceu de lugar no aplicativo da GT, de hoje até a próxima terça-feira, está dando um fragmento de livro azul e mais uma gema avançada também, ou seja, sete gemas e sete fragmentos de livros azuis gratuitamente. Então, cola lá no aplicativo da GT para você não perder também essa condição, beleza? Então, fechou. Vamos aqui, então, a Eris, que já chegou pelo menos no servidor global bem bufado, e estou com um hype bem positivo aí referente a ela também, tá? Vamos ver aí como que vai ser a sua receptividade aqui no servidor global, mas acredito que ela deva aparecer no Jamiel. Será que ela vai aparecer no Jamiel ou não, hein? Então, vamos começar com aqueles dez cheiros grátis aqui, para ver se vai dar alguma surpresinha para a gente de SS, de preferência, ou EX, né? Que é muito bom brilho vermelho. Então, vamos lá. É, veio nada, né? Veio nada. Que triste. Deixa eu compartilhar aqui só para mendigar diamante. Ok, então vamos aqui na deusa Eris. Cadê a deusa Eris aqui? Não sei onde vai estar a deusa Eris. É, não apareceu, mas primeiro a gente vai tentar aqui, então, ó. Vamos ver aqui, ó. A próxima consideração, o Camaleão. É uma Pandora, né? Que ela aparece lá no seu modo história, enfrentando a Pandora também. Então, bora lá e ver aqui 40 sumos, se vai dar boa ou não. Ó, começamos com S, né? Não é aquele S que a gente gostaria de ter um upskill. Não é aquele S, mas... Beleza, bora aí continuar para a próxima. Rodado aqui. A deusa Eris, como eu falei para vocês na review, eu pretendo deixar a minha full 4, né? E quando eu trazer o meu veredito para ela, também vou deixar ela full 4. Mas aqui na minha conta secundária, eu pretendo deixar ela full 3 padrãozinho aqui também. E é isso, né? Para economizar livros, porque até mesmo a gente tem um divino aí, para quem viu aí o vídeo da manhã, no vídeo de atualização, com muitas notícias. Ó, 4 fragmentos, ó. Já deu boa. Agora deu mais 2 fragmentos também. Na Pandorinha. A Pandora mesmo que vem, não vem. Ó, o que que eu pretendo utilizar com a minha Eris? Eu pretendo utilizá-la com a Build Sangramento. Eu achei ela muito da hora, utilizando a Build Sangramento. Vocês utilizam a Build Sangramento? Ela não parece muito no metagame. Mas eu até que eu gosto bastante, e acredito que vai reforçar ainda mais a estratégia da Build. Nossa! Ah não, galera. Olha isso! 2 SS, velho. E não veio a deusa Eris aqui no Skilla. Veio muito top, hein, no Skilla. Vamos continuar. Mas acredito que quem gosta aí da Build Sangramento, ela vai ser uma boa adição na sua conta também. Ó, falando aí, ó. Gestalt. Personagem aí bem caro de investir. Então é bom que ele apareceu aí, porque aqui também gestalt não está tão bem upado assim. Inclusive, passou da hora de eles lançar a skin do gestalt de pernas, né? Seria uma skin que poderia vender bem aí o personagem. Porque, afinal de contas, a armadura de Sagittara é uma armadura muito da hora, né? Pela maioria dos jogadores, ela tem uma boa recepção. Vamos ver agora. Hum? Nada. Ó, pelo menos fragmentos veio, né? Então, deu boa agora. Veio bastante fragmentos. Eu acho que eu contei, foi 6. Será que é 6 mesmo nesse Skilla? Vamos lá. Pelo menos a sorte aqui tá boa. Pula enquanto, né? Olha só. E um Doku Divino. E veio 6, cara. Um Doku Divino mais um 6. Não, vamos continuar nesse Skilla aqui, que esse Skilla aqui tá muito favorável. Beleza, vamos lá. Hum? É, só foi a gente elogiar aqui aí, ó. Vem um 0 na nossa cara, ó. Mas agora vem um 3. Já deu uma melhorada. Uma outra estratégia que eu pretendo utilizar aqui com a Deusa Aérea, obviamente, é tapinha e tentar sincronizar algumas builds, que dá pra utilizar ela, onde geral usa ataques ofensivos, pra ter aquele aumento de dano também. Eu poderia colocar como defensivo, nessa situação, um Ogseus, bem na frente. Né? E aí, depois eu vejo algumas outras sugestões de build aí, que eu poderia compartilhar com vocês. Ó, veio um Tijima. Pô, aqui tá brilhando pra caramba aí no Skilla. Então, vamos continuar aqui, que tá muito bom. Vamos lá. Nossa, só B, cara. Só B. Mas veio 3 fragmentos. Então, quando tiver vindo 2 fragmentos a mais, a gente vai permanecendo. Senão, a gente vai trocar aqui. Cadê? Gente, eu sempre fico lembrando do Verônica, que até hoje não lançaram o Verônica. Vai, ficou revoltado. Ó, Hidra. Não é ela. Ó, o escudão ali, o escorpião. Ah, Thanatão, né, cara? Aqui eu quero muito que venha Thanatão. Só pra dar bait no vermelho, então eu tenho que dar um bait no Thanatos, né? Então, beleza. Vamos lá. Ó, vem mais um Camus. Não, Camus não, cara. Ó, veio 2 aqui no Thanatão. Beleza, bora pra mais. E falando mais um pouquinho da recepção do do buff da Ares no Jamiel, a galera tá utilizando. Eu tô vendo lá, vi terça, vi na quarta, mas tá tendo muito WO no servidor chinês. Hoje, por exemplo, acho que teve uma luta só nas quartas de finais e usaram... Eu não lembro se hoje usaram a Ares, mas eu sei que na terça-feira usaram a Ares. Então, se tá usando o Jamiel, pô, tem uma... Tem que dar uma moral pro personagem, né? Que unidades que não são utilizadas no Jamiel é tenso. Mas, obviamente, a gente tá falando da receptividade também do servidor global, que é a partir de hoje. E o maior temômetro que a gente tem é na quarta de finais, ver se a galera vai utilizar ela ou não e continuar na taxa de vitória, né? Qualquer coisa eu posso. Talvez fazer um vídeo comentando amanhã, não sei. Olha, mais um Ayakus. Beleza, vamos lá. Pra mais, ó. Tá vindo, por enquanto, tá vindo dois em dois. Ó, um brilho dourado ali. Imagina que falando da deusa Ares, eu achei que, pô, a gente não tem que ficar pedindo muita coisa para... Atencente, porque meio que eles não estão fazendo grandes atualizações assim no game, né? Mas, eu acho que a Yara é super válido eles mudarem essa temática do Summon para a deusa Ares, colocar a... Tem dente? Será que é que ela usa aqui como arma, né? Da mesma forma que a Persephone colocar a foice também. Ficaria super legal isso. Então, vamos lá. Continuando. E tem Artemis também, né? Com seu cajado da lua. Também poderia colocar aqui para quando for personagem do Next Dimension da tropa da... da Artemis, que até hoje não temos ninguém, né? Quando lançaram e tem ali o... o seu seto. Eu não sei se é seto que a Artemis utiliza. É, aqui tá dando uma flopada. Tava bom, mas já tá começando a ficar ruim. ó, mas pelo menos tá vindo três fragmentos. Beleza, vou continuar aqui até vir um fragmento. Se tiver vindo dois ou mais, a gente permanece porque é um valor muito bom. Pra gente não chegar nas tensos seiscentos Summons. Quatro fragmentos, caramba! Ó, já estamos no um terço até o momento da deusa Ares. Aí outro detalhe também das builds que eu vi ela utilizando no Jamel também foram builds Spire, né? Que eu trouxe aí para vocês na segunda-feira que é Tapinha. Tapinha é onde ela tá vingando assim mais, né? Porque até mesmo fica vários personagens usando ataques ofensivos e aí aumenta muito o dano e a deusa Ares não veio para flopar a conta, galera. Olha só, a deusa Ares mitando aí, regaçando o GM Saga Maligno. Ó, espero que na minha conta na minha outra conta não flop desse jeito, hein? Deu boa, deu boa. O gato deu ruim, mas o Summons aqui deu bom. Taca o cometa nele aí. Vamos ver com quantos Summons agora deu a deusa Ares. Show. Tirar um printzinho aqui. Vamos ver quantos Summons que veio aqui a deusa Ares, Rainha. Olha, ele ainda veio, caramba, ainda veio mais um Artemis, velho. Veio 4SS, né? Veio 4SS, se eu não me engano, nesses Summons. Eu não dei muitos tiros, assim, peguei 54 fragmentos. Não sei se eu vou continuar dando alguns tiros aí provisoriamente só pra tentar pegar mais uma cópia dela e economizar livros. Eu vou fechar, tentar fechar a amizade dela, né? Pra ver o tanto de fragmentos que vai faltar. Eu vou fechar, vai ficar faltando uns 20 fragmentos fechando a amizade dela. Então, eu devo dar alguns 10 tiros aí, possivelmente. Então, vamos ver quantos tiros que eu peguei aqui a deusa Ares. Vai dar com uma margem boa pra pegar o próximo. Eu dei 260, então vou dar mais 10 tiros até entrar a 300 aqui, 10 diários e depois eu vou farmando a amizade e completo na segunda semana dela também. Mas, deu muito bom, deu muito bom, galera. 260 tiros aí na nossa deusa Ares. Então, é isso. Esse aí foi um all-in não muito custoso, pelo menos na conta que vai dar o all-in, mas eu ainda vou gravar o meu compilado da minha outra conta também. E... é isso, galera. Comenta aí se vocês que param a Ares ou não, se vocês estão dando tiro, estão nas quartas diárias ou já pegou ela na loucura do all-in. Com quantos tiros que foi. Vou ficando por aqui e a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e se inscreva no canal.